Vem pro time, já no começo, já é meta, já é meta, já pode voltar pra cama, já pode curtir o frio, bora lá, vamos ver se rompe, vamos ver se rompe, se romper, se romper vai ficar gostoso, rompeu, vamos ver o cara do 90, vamos testar o cara do 90 agora, testando o cara do 90, ele pode ser o cara que vai mandar pra baixo, ou pode não mandar pra baixo, já estão abrindo escora no 200, estão abrindo o alvo no 200, ideal sangue dos olhos 9 mil contratos, ideal 9 mil contratos, Bradesco genial, e eles não vendem, XP continua dando liquidez, vamos pra cima, vem pro time, 300 pontos, 300 pontos, vem pra esse top curto alvo longo, bora pra virada de chave, bateu, bateu, pode voltar, pode ter realização dos players, ele precisa fazer um azul aqui, um verde, continuar subindo, senão já é a volta, bota no bolso, 300 pontos tá bom, vem pro time, vem pro game, bora pra nossa virada de chave, vem pra esse top curto alvo longo, tudo em promoção, manda um oi no whatsapp, bora virar essa chave hoje, bora virar essa chave, o 910, 916, já com 300 pontos, fora a outra operação, pegou? isso, abre um azul, vai testar lá em cima, um cara chamando preço aqui embaixo, 8 mil contratos da ideal, Bradesco 12 mil, genial 15 mil, 17 mil com a UBS, 17, 18 mil contratos de compra, tem liquidez pra cima, estão abrindo o alvo lá em cima, o último alvo é o 120, tem um cara esperando lá nos 160, vamos ver se ele vai buscar direto, vamos ver se ele faz um pullback bem raso aí, e vai logo buscar, vem pro time, vem pra virada, virada de chave, vem estudar com a gente